Item de número 11, processo 48.500.0013.38.2016.40. Trata-se de avaliação da apuração pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, da parcela de ineficiência por subcontratação dos montantes de uso do sistema de transmissão contratados pela CEMIG Distribuição SA, a CEMIG-D, no período de 2011 a 2014. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 13.04.10, a ANEL regulamentou a contratação do uso do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível e temporário. As formas de cálculo dos encargos correspondentes se deu outras providências. E essa resolução também estabeleceu os critérios para apuração de eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão pelo ANS. Posteriormente, as regras foram aprimoradas pela Resolução 666 de 15, sendo mantidos os critérios de apuração de eficiência de contratação. Em 26.05.15, a CEMIG-D informou que teve seu pleito de isenção da PIS apurada para o ponto de conexão Várzea da Palma 1-138 indeferida no âmbito do processo de apuração da parcela de ineficiência referentes ao ano de 2014, realizado pelo ANS e, mediante argumentação, solicitou a ANEL a sua isenção. Em 1.10.15, o ANS recomendou a ANEL indeferimento do pleito da CEMIG-D. Em 3.12.15, a CEMIG-D solicitou a reanálise dos argumentos apresentados na carta IRCR 234-A de 15. Em 8.12.15, na 46ª reunião deliberativa da diretoria colegiada, a CEMIG-D apresentou sustentação oral por meio do seu representante, senhor Alcimar. Em 8.12.15, a ANEL determinou ao ANS a cobrança da PIS apurada para o ano de 2011 a 2014 da distribuidoria e, sobre o pleito da CEMIG, determinou que a subpreendente de regulação fizesse a reanálise em fase das novas informações apresentadas relativa ao expur da sobrecontratação no ponto de conexão. Em 5.9.16, a CEMIG-D atendeu a solicitação de informações que continuou no ofício 91 da SRT e requeriu informações que requeriam informações adicionais para a análise do caso. Em 14.9.16, a CEMIG-D avaliou a apuração feita pelo ANS da parcial de ineficiências por sobrecontratação dos montantes e uso do sistema de transmissão contratável da CEMIG-D e distribuição para o período de 2011 a 2014. Bem, como analisou, o pleito engaminhado do distribuidor de isenção da PIS apurada para a conexão VARZ e a da Pralma 1 para o ano de 2014. Em 19.9.16, fui sorteado de diretor-relator. Em 14.9.16, por solicitação da CEMIG-D, foi realizada em reunião com a minha assessoria e a SRT, ocasião em que a distribuidora expôs sobre o processo de avaliação e apuração realizado pelo ANS da PIS dos MUST contratado pela CEMIG-D na subestação VARZ da Palma 1 e Ipatinga 1. Em 1.9.16, a CEMIG-D solicitou a reavaliação dos itens 21 e 24 da nota até 41 da SRT e o expulgo da totalidade da sobrecontratação apurada e cobrada pelo ANS do MUST contratado pelo CEMIG-D no ano de 2014 para o ponto VARZ da Palma 1. Em 20.3.17, minha assessoria solicitou manifestação da SRT a respeito das delegações apresentadas pela CEMIG-D na carta DRC 0.316-A de 11.16. Em 3.9.17, a CEMIG-D atendeu a solicitação de informações contínua no ofício 45 da SRT que solicitou informações adicionais para análise do pleito. E por meio de mensagens eletrônicas de 31 de maio e de 2 de junho, a SRT solicitou informações de esclarecimento adicionais da CEMIG-D que foram reiteradas em 13 de 6 e estabelecidas data de 21 de 6 como prazo para que tais informações de esclarecimento fossem encaminhadas à SRT o que não foi cumprido pela CEMIG-D. Em 13 de 7 de 17, a SRT apresentou sua análise a respeito do pleito da CEMIG-D recomendando o indeferimento do pleito. Em 25 de agosto, foi realizada reunião por solicitação da CEMIG-D na qual foram representadas as justificativas da empresa. Em 26 de 9 de 17, a SRT solicitou revisão da parcela de ineficiência por sobrecontratação do ponto de Timóteo 13.1, alteração da tabela 2 da nota técnica 41 conforme cargo do ONS, é o relatório. A procuradoria aqui também opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se da avaliação dessa apuração pelo ONS da parcela de ineficiência dos montantes de uso do sistema de transmissão nos contados da CEMIG-D para o período de 2011 a 2014. Preliminarmente, registro que a SRT em cumprimento da decisão exalada do SPAR 3.959 reanalisou exaustivamente o caso em fase de informações apresentadas sobre expurgo e sobrecontratação no ponto de exaustão da CEMIG-D. Concluindo, a despeda das dificuldades da distribuidora em definir na contratação do Munch para seus vários pontos de acesso à rede básica e se inerente ao risco do seu negócio e faz parte da gestão da empresa sobre o mercado consumidor. 2. Pelo não expurgo da PIS no ponto de conexão em Vargas da Palma 1, 138, apurado pelo ONS para o ano de 14 para os músicos contratados pela CEMIG-D e pela cobrança da CEMIG-D pelo ONS dos valores da PIS constando na tabela 2 da nota até 41 da SRT cujo valor total é de pouco mais de 5 milhões e 31 mil reais. Compulsando os autos, verifico que a análise complementar efetuada pela SRT é clara e não deixa mais de dúvida. Portanto, adoto o fundamento constante na nota até 7717 da SRT se não vejamos. Em relação ao horário de ponta do consumidor Itaú Magnésio, Riman, Guaida da Palma e Sada Ciderújo, a SRT esclareceu que o horário de ponta para a área de concessão da CEMIG-D compreende o período das 17h00min e 19h59min, conforme o artigo 13 da resolução 1507. Porém, para os referidos consumidores, os horários de ponta não são os indicados na tabela 1. A seguir, conforme informações obtidas junto aos contratos de uso do sistema de transmissão, o CUJ, respectivo termo de aditivo conhecido pela CEMIG. Então, está aí os horários de ponta, diferente um pouco do que o horário de ponta da CEMIG. E na sequência, a SRT apresentou a tabela 2, a seguir que os valores do montante de uso do sistema de distribuição, o uso contratado junto à CEMIG-D para os consumidores de Itaú Magnésio, Rima, Varja da Palma e Sada Cerejur, para o ano de 14, conforme informações contratuais fornecidas pela CEMIG-D. Então, aqui tem a quantidade para cada um deles, Itaú Magnésio 50, Rima 67, Sada Cerejur, 13,2%. E é recorrente argumento que os três consumidores representam 66% da carga da SE, Varja da Palma 1. E se esses consumidores tivessem apurados os MUSDs iguais ao que a empresa contratou, ela estaria corretamente contratada. E sobre essa argumentação, registra a SRT, analisou análises complementares com as informações disponíveis, haja visto que a CEMIG-D não apresentou todas as informações e esclarecimentos adicionais para o Estado e constatou que a redução da demanda dos três clientes não é responsável pela sobrecontratação verificada no ano de 14. Inclusive, isso é reforçado pela própria informação fornecida pelo distribuidor de que na data da medição da demanda no período de ponta, os clientes Itaú Magnésio e Sada Cerejur trabalharam em regime normal, ou seja, não houve redução de demanda. Ressaltou ainda que as medições encaminhadas pelo CEMIG-D mostram que a relação demanda-MUSD contratado para cada um desses três consumidores industriais ficou em 90% em pelo menos um dos meses do ano de 14. Embora essa constatação da relação tenha se mostrado mais frequente nos anos anteriores, concluindo que não se mostra razoável a hipótese da distribuidora de atribuir a sobrecontratação registrada no ano de 14 à frustração da demanda desses três consumidores. Por fim, a SRT destacou que tem analisado vários casos de solicitação de expurgo de PIS com a alegação da não realização do mercado esperado pela distribuidora e a maioria deles no âmbito do recurso do despacho de 3.959 de 15. O seu entendimento é que as contratações de consumidores fazem parte da gestão da concessionária. Ao mesmo tempo em que se verificam reduções ou eventuais frustrações de carga para alguns clientes também pode ser verificados os aumentos em outros. E o comando regulatório existe justamente para que a distribuidora faça a gestão dessas demandas e contrate o uso do sistema de transmissão de forma eficiente para não onerar a tarifa dos seus consumidores e evitar a expansão desnecessária da transmissão. E após as conclusões da SRT exalada por meio da nota técnica 77 a CMGD solicitou nova reunião e apresentou novos argumentos para o item 14, 17, 20, 24 e 27 da referida nota técnica em Sint estão aí colacionados cada um deles. E com relação a essas novas argumentações apresentadas pela CMGD é importante ressaltar que é incorreta a afirmação de que o MUSE contratado pelo distribuidor deve refletir o somatório do MUSE dos contratados por cada um consumidor. Tanto a resolução 399 de 10 como a 666 de 15 que é a substituir estabeleceram que as distribuidoras devem contratar o máximo montante anual de demanda de potência elétrica e não o somatório dos máximos MUSE contratados por seus consumidores. Por sua vez a forma como cada uma distribuidora define o 6 máximo montante anual da demanda de potência elétrica é a expertise da própria distribuidora e é uma falha para a distribuidora definir esse máximo montante anual de demanda não pode justificar uma isenção do PIS. E de acordo a resolução 399 e posteriormente na 666 as distribuidoras são as responsáveis pela gestão da contratação do MUSE de cada ponto de conexão podendo realizar aumento e diminuição nesses MUSE conforme regra estabelecida nas resoluções. Dessa forma conforme estabelecido nos incisos 1 e 2 do artigo 7 da resolução 399 a CEMIG pode ir a realizar diminuições não onerosas em até 10% do MUSE contratado em seus pontos de conexão ou as diminuições onerosas em valor superior a 10% do MUSE contratado. Cabe destacar que assim como estabelecido no parágrafo 13 do artigo 7 existe situações na qual a distribuidora pode realizar diminuições não onerosas acima dos 10% estabelecido para o inciso 1 desse artigo. Adicionalmente nem a resolução 399 nem a 666 trazem previsão de isentar a aplicação do PIS em caso ocorra frustração da expectativa de consumo da distribuidora em um determinado ano. Dessa forma toda a argumentação da CEMIG relacionada a queda de consumo dos grandes unidades consumidoras conectadas ao ponto VARES da Palma 1 138 de 2014 não possui respaldo regulatório para a realização do expurgo do PIS apontado pelo INS. Nesse sentido cabe reforçar o que foi dito no 827 da nota técnica 77 em que em 2014 cada um dos grandes consumidores conectados ao ponto VARES da Palma 1 consumiu em pelo menos um dia valor superior a 90% do MUSE que contrataram. A RIMA realizou esse consumo em janeiro de 2014 e a Itaumagné realizou esse consumo em junho e julho de 2014 e a SADA realizou esse consumo em janeiro, fevereiro, março, agosto, setembro de 2014. Todavia, conforme verificado esse consumo não foi coincidente. Portanto, resta demonstrado que não foi a frustração de demanda desse consumidor de 2014 que acarretou na aplicação do PIS mas a forma escolhida pela CEMIG de definir o MUSE contratado por meio de somatório do MUSE contratado por seus grandes consumidores a expectativa e demanda do seu mercado cativo. O histórico de 2011 e 2015 de contratação do MUSE da CEMIG de um ponto de conexão de Vaz da Palma um demonstra que mesmo havendo a avaliação do MUSE contratado pelos grandes consumidores nesse ponto a CEMIG não variou na mesma proporção do MUSE contratado nesse ponto conforme ser verificado na tabela 3 a seguir. E aí tem até tabela 3 com todos os valores que ela fez a contratação. Adicionalmente observe que em 2012 Itaú Magnés diminuiu de 15 em 15 megawatts e o seu MUSE contratado todavia a CEMIG aumentou o MUSE contratado para 2013. Em 2014 Itaú Magnés deixou de ser consumir MUSE equivalente a 50 megawatts do ponto da Palma 1 todavia para 2015 a CEMIG diminuiu menos de 18 megawatts do MUSE contratado nesse ponto. Assim pelo exposto julgo que não merece ser acolhida a solicitação da CEMIG relacionada ao expurgo do valor das parcerias ineficientes por sobrecontratação nos montantes de uso do sistema de transmissão contratado pelo CEMIG em distribuição para o ano 2014 na subestação Varsa da Palma 1 haja vista que a gestão dessa contratação é de total responsabilidade da própria distribuidora. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela voto por conhecer o pedido da CEMIG em distribuição referente ao expurgo dos valores das parcerias ineficientes por sobrecontratação PIS dos montantes de uso do sistema de transmissão o MUSE apurado pelo INES para o ano 2014 para o número negar de provimento e determinar o operador nacional do sistema elétrico que cobre as parcerias ineficientes por sobrecontratação PIS dos montantes de uso do sistema de transmissão MUSE apurado no período de 2011 a 2014 no valor total de R$ 5.031.303,71 atualizado para junho de 2017 conforme tabela abaixo é o voto. Em discussão? Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido da CEMIG distribuição SA referente a expulgo dos valores das parcelas de ineficiência por sobrecontratação dos montantes de uso do sistema de transmissão apurados pelo INES no ano de 2014 para no mérito negar reprovimento portanto determinar o ONS que cobre as parcelas de ineficiência por sobrecontratação dos montantes de uso do sistema de transmissão apurado no período de 2011 a 2014 no valor total de R$ 5.031.303,71 atualizados para junho de 2017 conforme a tabela que só decompõe e explica esse valor bem como eu havia comentado não vamos conseguir deliberar os demais itens portanto os itens 5, 12, 15 e 47 ficam retirados de pauta por decurso aqui de prazo e será oportunamente incluído na pauta pelos respectivos relatores antes de encerrar a reunião como eu havia comentado o doutor Jurosa já fez uma menção no começo da reunião do doutor Tiago pelo menos no atual mandato essa é a última reunião do doutor Jurosa e esse foi o último processo por ele relatado também nesse mandato então eu queria também registrar aqui apesar dele ter sido classificado pelo doutor Tiago como a ala jovem da diretoria mas registrar viu doutor Jurosa a importância da sua contribuição certamente para a construção da instituição anel você como mencionado está aqui desde o começo da agência tivemos uma oportunidade uma convivência durante esses quase 20 anos da existência da agência e você já trouxe uma certa experiência anterior do setor elétrico não vou dizer quantos anos porque aí a questão do jovem fica prejudicado mas enfim uma experiência que também é muito importante eu acho que essa casa é importante que tenha o conhecimento regulatório é importante que traga uma vivência prática do mundo regulado eu acho que essa experiência certamente soma e eu acho que você numa trajetória aqui dentro da anel num período longo como fiscal contribuindo com o processo de fiscalização que ajudou certamente a construir o processo e aperfeiçoar ao longo do tempo uma contribuição certamente muito importante também na comissão de licitação que eu acho que você por um longo período também contribui de maneira muito relevante para a gente aperfeiçoar o processo para chegar no patamar que estamos hoje como assessor da diretoria que foi durante um período certamente também contribuindo muito e nos últimos quatro anos como diretor eu acho que foi uma convivência que certamente muito frutífera muito positiva no sentido de fazer uma agência melhor fazer um setor elétrico melhor fazer um país melhor como foi colocado por alguns aqui eu acho que a anel não é uma não seria muita pretensão não acho que a anel tem um papel muito importante nesse contexto de Brasil de setor elétrico então queria mais uma vez agradecer a oportunidade da convivência elogiar a sua postura a sua condução a sua trajetória aqui e desejar realmente nos próximos desafios muito sucesso e dizer que estamos aqui conte conosco aqui muito obrigado eu só gostaria mais uma vez então agradecer realmente esse convívio em especial a diretoria que eu acho que foi muito muito importante e muito interessante a forma com que nós conseguimos ao longo desses quatro últimos anos trabalhar sempre com intuito focado no bem da sociedade o espírito público sempre muito apurado e uma preocupação muito forte com a sociedade que é realmente o papel da agência se preocupar com esse em prol da sociedade então eu só tenho a agradecer a cada um dos meus colegas de diretoria e também a secretaria geral nesses trabalhos aqui da diretoria nas reuniões a procuradoria na pessoa do escalante e a cada um mais uma vez a cada um dos nossos colegas aqui da NEL que realmente eles que fazem com que a gente possa trazer realmente esses processos com embasamento técnico que a gente possa levar para a sociedade o melhor do que a agência tem para oferecer e esse melhor cada vez está ficando melhor porque eu vejo que nosso pessoal está cada vez mais capacitado cada vez está aprendendo mais não só a ouvir mas a escutar muito bem o que a sociedade os agentes tem colocado para a NEL o que é importante que seja refletido em suas resoluções então mais uma vez muito obrigado e muito obrigado a todos por me darem essa oportunidade obrigado doutor Juros então feito essas considerações é claro encerrada a quadragésima reunião pública da diretoria uma boa tarde a todos a todos a todos a todos a todos Obrigado.